Uma jovem foi presa com 11 quilos de maconha em um táxi quando chegava em Rio Branco, no Acre. Ela, minha gente, se exibia nas redes sociais como funcionária de um grupo criminoso. É verdade! É verdade! O repórter Marcos Gioni tem os detalhes dessa história. É verdade! Na manhã desta sexta-feira, uma denúncia anônima resultou na prisão de Verena Santos Lima, de 22 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil quando ela chegava a Rio Branco em um táxi. Na bagagem dela, os agentes da Polícia Civil encontraram 11 quilos de maconha. O delegado Carlespo Nespoli fala a respeito da investigação e também do apoio da população realizando denúncias através do WhatsApp. Nós conseguimos aí, após diligência, fazer um trabalho e identificar a pessoa que vinha com essa droga. Uma jovem que vinha num táxi e, após abordagem, os investigadores encontraram na bolsa dela toda essa maconha aí, cerca de 11, pouco mais de 11 quilos. E agora ela está sendo autuada em flagrante por tráfico de drogas majorado por envolvimento de outro estado da federação. É um crime um pouco mais grave que o tráfico de drogas comum. E vai estar disponibilizado aí ao juízo para que possa responder presa ou em liberdade. Vai depender da decisão judicial agora. Olha, a Verena Santos Lima, de 22 anos, é tão audaciosa que nas redes sociais dela, ela se promove como funcionária de uma facção criminosa. Pois é, agora ela vai passar uma quarentena lá no presídio. De Rio Branco, no Acre, eu sou Marcos Dione, com imagens de Jailson Fernandes para o Alerta Nacional. Quero só saber o que essa princesa agora vai ostentar na prisão. Porque ela era acostumada a fazer isso, viu, Bruno e cara telespectador. Gostava de se aparecer nas redes sociais. Está aqui a imagem dela pousando aí para uma foto em uma rede social. Gostava de se aparecer, mas uma hora a conta chega e a casa caiu para ela. Gostava de se aparecer, mas uma hora a conta chega e a casa caiu para ela.